Hoje nós vamos recriar a base cameraman aqui no Toilet Tower Defense É Patinho, foi um sucesso o nosso videozinho onde replicamos o episódio 68 do Toilet, do Skipper e Toilet no geral né E assim, eu pensei, poxa então além de episódios a gente pode recriar também algumas coisas interessantes Daí vocês mandaram uma ideia muito maneira e eu gostei muito O Patinho Simba Studios mandou Quack Saito, eu tenho o desafio da base cameraman Onde você vai ter que usar 2 TV cientistas perto da Toilet City Também 4 engenheiros, 4 cameramans em comum, 1 titã câmera exclusivo e 4 cientistas câmera E quem sou eu pra recusar um desafio de vocês, eu acho super interessante Mas antes, não esquece de deixar um quack nos comentários e um likezinho pro Patinho Júnior Nós estamos muito viciados nos likezinhos de vocês Olha ele aqui, olha ele aqui Meu desafio de hoje é você me dizer qual foi o episódio que apareceu o câmera repair drone Deixa aí nos comentários De toda forma, tá, a gente precisa colocar Se eu não me engano, TV cientista logo de cara 4 engenheiros, então o engenheiro também tá aqui Um titã câmera exclusivo, que é esse cara aqui, acredito eu 4 câmeras em comum, então eu acredito que seja esse cara aqui, o cameraman, esse coisinho E 4 cientistas cameraman, então é esse cara, esse é o time que a gente tem que fazer, né Não tem jeito Beleza, vamos fazer essa base, faz sentido ele não colocar o cameraman upgraded Porque assim, querendo ou não, a base cameraman nunca tem o titã upgraded lá defendendo, né Pelo que eu lembre, pra ser honesto, acho que nem tem episódio que aparece uma base cameraman Mas se tivesse, o grandalhão não estaria lá, Patinho Como ele falou pra gente na Toilet City, a gente vai na Toilet City e defender ela, né Mais uma vez defendendo essa cidade aqui De toda forma, então Vamos nessa Belezura, chegamos aqui, vamos colocar no difícil, né Porque é o mínimo que se espera pra base cameraman É o mínimo E assim, Patinho, a gente vai fazer isso aqui da melhor forma possível Então, relaxa Tá, o 4 cientista cameraman, ele falou que eu posso colocar em qualquer canto Então, quer dizer, ele não falou onde eu posso colocar ou não, né Então eu vou colocar em qualquer canto, é o jeito que tem Agora, os dois cientista Toilet, eu tenho que colocar aqui Vai ser daquele jeito que a gente fez, né Colocar um aqui, um aqui e é isso Ou a gente coloca dessa vez aqui dentro, né Eu nunca coloquei aqui dentro Esquipa wave, coloca mais dois aqui Dessa vez eu quero colocar uma aqui assim É, eu acho que não vai mudar tanta coisa assim não, Patinho Eu vou deixar eles meio abertos assim, ó Vai ficar interessantezinho assim, ó Aqui assim, aqui assim, pronto Esquipa wave Olha que legal, ficou maneiro assim, gostei 4 engenheiros Os engenheiros é a mesma coisa, né Então eu vou colocar um engenheiro Eu preciso colocar um engenheiro agora? Preciso, que chato Pô, será que eu não preciso? Eu não preciso não, Patinho Vamos lá, vamos pigredar esse cara aqui Vamos ver qual chance que eu precisaria colocar esse cara agora Que assim, a gente vai... Ah, não precisávamos não Então, beleza, coloquei aqui Não posso pigredar ainda, mas tá tudo bem Eu acho que o câmera rover aqui consegue lidar com essa galerinha Falei, ó, falei, eu falei, Patinho Tira o auto-skip por enquanto, né Porque a gente não tá ficando doido Ah, seria interessante se... Hum... Eu não sei, Patinho Talvez o skip seja uma boa, mas eu gostaria de colocar mais uma aqui, ó Eu pigredaria ele logo de cara Mas eu acho que não vale tanta pena Então eu colocar mais uma aqui É até melhor, porque já vai sair outro, ó Já evita... Já sai dois de uma vez só Agora eu skip a wave E vem aqui o pigrede desse cara Fechou Esses dois aqui conseguem lidar bastante Daí aos poucos a gente vai colocando E eu só vou poder colocar um câmera exclusivo, cara Isso vai ser doideira A parte boa é que ele deixou a gente colocar quatro engenheiros, né Hum... Cento e cinco Temos dois carrinhos Não sei se coloco mais um ou se eu skipo Na real, vou colocar já os dois aqui Já vou deixar os dois aqui assim, eu acho Ou deixo três Cara, aquele carinha ali pode ser um problema no futuro Mas vamos lá Vamos pigredar esse aqui primeiro Quanto mais dinheiro a gente fizer, melhor, Patinho Como já tá saindo três carrinhos, quatro carrinhos A gente pode se preocupar depois Então vamos aqui, colocamos mais um Beleza E a gente pode pigredar um, talvez O pigredar um, dois, um... Ah, o cooldown aumenta, né? Mais quatro mil Cara, talvez valha a pena esse quatro milzinho aqui, Patinho Vamos recriar a base cameraman Cara, a base cameraman vai ser o bicho Ai, tem muita coisa que eu posso fazer aqui Que pode ajudar a gente Eu acho que eu vou juntar esses quatro mil Porque esse bichinho aqui vai ser chato, Patinho Ou mais trezentinho pra gente pigredar esse cara, ó Ai, tem muita coisa que a gente pode fazer Ó, o pigredamos aqui Esquipamos a wave E o pigredamos aqui de novo Beleza Agora vai sair um bicho muito louco daqui Muito louco Cadê ele? Aqui, ó Ah, não, esse tem mil só Vamos ver como é que eles vão lidar com esse dual claw aqui Oh, tão até que lidando bem, Patinho Não tá com tanta força assim Mas ao mesmo tempo tão se saindo bem, ó Quatrocentos e dez Eles vão eliminar agora, ó Boa, boa, boa Mandaram bem, mandaram bem Já, já eu posso colocar mais um engenheiro Pra funcionar legal aqui Tá, eu posso equipar isso aqui E o pigredar o engenheiro Beleza Agora vai sair um bicho de dez mil de vida aqui A gente vai limpar toda essa galerinha aqui Que vai vir aqui encher o saco A parte ruim de usar o engenheiro É justamente a demora que tem pra eliminar uma wave, né? Tem esse detalhe aí O que eu poderia estar fazendo agora É colocar os cameramen Eu tenho que colocar quatro cameramen em comum Então eu tenho que colocar eles mais ou menos aqui Mas por enquanto vamos deixar eles aí, né? Eles não são tão importantes assim pra nossa trama, não Vamos pigredar uns seiscentos aqui Seria uma boa pra gente, né? Já o pigredar seiscentos pra ganhar mais cem aqui Vai ser super bom Super justo Não quero pigredar agora os engenheiros Porque não tem necessidade Mas eu posso pigredar aqui Deixa eu ver Seiscentos, seiscentos e seiscentos Beleza Ah, é perder que a gente não vai não, Patinho Tá tranquilo Então setecentos aqui Eu posso fazer o seguinte O pigredar um de cada Ou colocar o grandalhão Pra gente pegar um pouco mais de dinheiro agora, né? A gente vem e coloca o grandalhão mais ou menos aqui assim Que ele vai poder ficar limpando Provavelmente vai ficar tomando stun Que é um baita de um problema O minigun vai ficar dando stun nele Mas tá tudo tranquilo, eu acho Eu acho que a gente não tem que se preocupar tanto assim, não A parte boa é que agora os bichinhos ali vão ajudar bastante Ah, esse boss toilet definitivamente não é um problema pra gente, né? Eu posso equipar o Avel e esperar a gente fazer mais seiscentos Eu acho que a gente faz seiscentos aqui nesses bichinhos aqui, ó E eu vou esperar É mais cem pra gente Então vai valer super a pena Depois eu pigredo esse cara pra ele ficar um pouquinho mais forte Já que ele vai dar cem de dano, né? E a gente vai poder fazer isso mais rápido Com mais frequência Vai ser melhor Mas eu vou fazer aos pouquinhos também, né, Patinho? A gente só tem que replicar essa base Contanto que a gente faça a base cameraman Não tem problema, né? Tá, setecentos Então a gente já vem aqui o pigreda esse Será que tem como juntar mais dinheiro? Não, difícil Tá, tamo com oitocentos Vamos... Hum... Tem a chance da gente pigredar esse engenheiro Mas talvez seja mais interessante Eu pigredar esse grandalhãozão aqui por enquanto Tá, tá bonitinho Gostei do que eu tô vendo Como se... Assim, vai ser meio difícil A gente usar esses carinha aqui agora Nessa altura do campeonato Mas eu quero ver como é que vai ser Ainda assim a gente tem que fazer De acordo com o que o rapaz falou, né? Vamos só pigredar os que tem pro pigredar aqui Depois a gente vai brincando O boss toilet se desse pra dar... Hum... Deixa eu ver como é que vai ser isso aqui Eu acho que ele vai eliminar meu bicho Não gostei muito não, Patinho Mas... É, vamos esquipar isso aqui Esses 1.200 no grandalhão ali Seria de boa ajuda pra ser justo Hum... Né, não vou colocar agora Não tem necessidade Porque aqui eu posso pigredar duas vezes Esses carinhas aqui, ó E a gente vai ter mais dinheiro ao longo do tempo Por mais que o pigredar esse grandalhão aqui Se fosse uma baita de uma boa ideia Ui, tá complicado Porque eu não posso colocar os... Os quatro caminhos em comum por enquanto Pelo fato deles serem um pouquinho mais fracos Que o comum Quer dizer, eu vou colocar agora Vai Por que não? Coloca uma aqui assim virado pra cá Coloca uma aqui virado pra cá Vou fazer tipo um... Vou fazer tipo uma basezinha Pra segurar a galerinha do stun E um virado pra cá Pronto, fechou Já temos quatro Um apontando pra cada um Esquipa essa wave Junta um pouquinho dos 1.200 E o pigreida Toma Agora mais forte do que nunca É isso aí, grandalhão Agora esse minigun vai dar tiro nesse aqui Mas eu acho que vai dar tiro naquele ali também Tenho que fazer Ele dá dois tiros, eu acho Ih, olha Deu tiro aqui, ó Legal Então tá... Ah, mas deu tiro nele também Qual foi? Hum... Eu não sei se a gente precisa de mais upgrade nos cientistas Ou se já tá bom do jeito que tá Mas ao mesmo tempo Talvez valha a pena A gente vai precisar de bastante upgrade aqui Vai ser 4.000 nesse Depois, ó 1.000 Mais 4.000 5 10, 20, 30 Não, 25 25 mais ou menos, patinho Hum... Dá pra gente upgredar isso aqui Então talvez a gente precise sim do dinheiro Então upgreda aqui Esquipa Vamos ver como é Olha que legal Tão dando um stun ali já Beleza, tá funcionando então Tá bem bom Tá bem bom Já vou colocar nossos grandalhõezinhos aqui Eu quero colocar dentro da cidade, ó Tá, aqui assim eu acho que é interessante Fez uma barreira normal Aí eu coloco uma aqui assim Tem que ser bem na distância dele aqui, ó Coloca aqui dentro Vira e joga pro lado aqui, ó Isso, acertamos Acertamos Tá bonitinho lá dentro Tá, conforme a gente for pegando mais dinheiro Eu acho que aqui a gente vai pegar mais dinheiro, né Pegou mais dinheiro Esquipou e upgredou aqui Já temos dois upgredados Podemos colocar mais um grandalhão Ou upgredar esse cara aqui também Não seria uma má ideia não, viu 60.000 Hum... Interessante Cara, tem muita opção aqui pra usar, Patinho Mas por enquanto o grandalhão ali Tá conseguindo se sair bem, eu acho Não tá ruim não Ó lá, deu mó danão no bicho lá, ó Eu vou upgredar esse carinha aqui Esquipar essa wave E é isso 1.500 aqui, ó Beleza Tá grandão, ó O range dele tá bom Tô gostando do que eu tô vendo aqui, Patinho Próxima Upgrade dele vai ser super interessante Bom, praticamente já temos o que o rapaz falou Só precisamos upgredar e ganhar esse jogo, né Ou será que falta mais alguma coisa, ó Quatro engenheiros Dois na base Esses quatro caras, então 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Ih, nem dá pra colocar mais nada, Patinho Tá certinho, tá certinho Do jeito que o cara falou Hum, dá pra esquipar a wave Nossa, esses bichinhos dão muito pouco dano, Patinho Muito pouco dano Tá, 10.000 3.000 e pouco Interessante 30.000zinho aqui não vai ser o suficiente pra ganhar da gente Até porque já tá saindo um carinha bem forte Mas eu acho que nem vai conseguir passar ali, ó Nossa, parou aqui ainda pra apanhar Que isso Mais 1.000zinho aqui, já temos todos com 2.000 aqui parado Interessante A gente pode vir aqui 1.000 nesse 200 nesse 200 nesse 200 nesse Fechou, Patinho Agora vai começar a sair um bicho bem mais maneiro E qualquer coisa Como eu sei que esse negócio estoura aqui, ó Então a gente não vai ter tanto problema assim Tá, tá legal Tá interessante o que eu tô vendo Eu acho que tá ficando bem bom 6.000, será? Será que vale a pena eu pigredar os 2.000 aqui, Patinho? Ou será que é melhor focar aqui? 1.000zinho Ah, esses 4.000 aqui do engenheiro Pode ajudar a gente bastante, né? 1.260.000 nessa brincadeira aqui Eu tô ficando um pouco preocupado Mas ao mesmo tempo Eu acho que não tem tanta preocupação, Patinho A gente vai ter um probleminha aqui ou outro Pode ser que tenha Mas 20.000? Nossa, não Definitivamente tá tranquilo Tá, a dúvida é Será que os 3.000 aqui é melhor do que o 4.000 desse cara? Eu acho que não Eu acho que esse cara com 4.000 aqui Com 3.000 aqui seria bom Mas eu vou fazer isso, será? Não, eu vou pigredar esse carinha aqui, Patinho Pigredo esse Skip a intermission Espero os 3.800 ou não Posso confiar no que eu tenho por enquanto E aí eu vou pigredando aqui aos poucos, ó Quando a gente tiver todos esses carinha aqui Porque quando a gente tiver esses caras com 500 A gente vai ter 2.000 instantâneo Free round Então a gente pode colocar muito rápido os carinhas lá fora Vai ser bom pra gente Hum, interessante Eu acho que eu vou fazer desse jeito, Patinho Mesmo que passe uns bichos chatos aqui A wave 23 vai ajudar bastante a gente Então não tem tanto problema assim Até porque os bichos estão chegando bem perto aqui A dúvida que eu tenho é Será que eu consigo juntar mais um pouquinho o 1.000 aqui? Hum, sei lá, viu? Sei lá Será que aqui junta 2.000? Porque se juntar eu tenho minha última coisinha aqui Não juntou, mas fazer o que, né? Vamos ter 2.000 aqui Já temos suficiente Então 2, 2, 2 e 2 Agora eu posso vir aqui pro lado Vou pigredar 400, 400, 400 E é isso Temos 4 engenheiros absurdamente fortes E eu vou pigredar esses carinha aqui só uma vez, vai Só pra dizer que a gente pigredou O grandaleãozão aqui já tá suficiente, eu acho Posso esquipar isso aqui Uma vez só Só pra dizer que a gente esquipou, né? E a próxima wave eu vou colocar esse engenheiro aqui Não vou pigredar o grandão Vou colocar o engenheiro Eu acho que vai ser mais justo Porque é 50.000 mais 2.000 de DPS 2.000 de DPS é bom Só que aquele grandaleão ali Ele vai dar muito mais que isso, né? Talvez um esquip... Eu vou esquipar com medo, tá? Com muito medo Mas vamos lá Agora o que eu vou fazer aqui é diferente Em vez de colocar esse cara no máximo Eu posso vir aqui e colocar esses todos aqui nos 600 Daí eu tenho 10, 20, 30, 50 Eu já tenho meus 50 aqui, Patinho Os 50 já tá aqui garantido Não temos os DPS, mas temos os 50 Esse grandaleão level máximo aqui ajuda a gente a ter bastante mais dano Então a gente meio que não vai perder tanto assim E isso aqui, nossa senhora, ajudou bastante Meu problema é com aquele carinha ali com 100.000 de vida, ó Só que ao mesmo tempo, olha o tamanho da range desse cara aqui É um pouco mais fora da curva que o normal Então talvez não tenha tanto problema E tamo dando 7.500 por segundo com o grandaleão O que me ajuda bastante Vamos ver como é que vai se sair isso aqui Tem chance da gente se sair bem Ó, o coisinha aqui não conseguiu dar dano não, ó Conseguimos lidar bem com isso aqui, gostei Dá pra esquipar o wave agora, esperar um pouco E a gente já vai começar a fazer os trabalhos nesse cara aqui, ó Ou eu posso colocar mais 10.000 em cada Temos duas opções aqui Só que... Eu acho que não vale tanta pena Como eu disse, wave 23, Patinho Wave 23 é a wave que vai... é... que separa as águas Não tem jeito Porque eu ia vir um monte de large aqui E eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar no leste aqui, ó Porque ele vai começar a dar dano na galerinha de trás Só que agora eu tenho que colocar no weakest Beleza, deixei no weakest aqui, ó 4.000 azinho aqui Aí eu posso vir brincando, ó Por mais que ele não vá dar dano na galera A gente vai juntar o dinheiro necessário Então, ó, agora sim Posso deixar nos primeiros Porque agora ele vai... vai... vai dar uma... Vai dar uma miada na galera aqui na frente Mas o fator dele não ter focado lá A gente juntou o dinheiro pra colocar esse e esse O que... o que resulta nisso aqui, ó Esse tankão de guerra E agora que ele tá focando lá na frente A gente tem mais... milzinho aqui Vamos lá, senhor Agora é só eliminar essa galerinha de trás aí, ó Agora ele vai eliminar aquela galerinha ali da frente Temos mais um upgrade no engenheiro A chance de perder é irrisória A gente não vai perder isso aqui de jeito nenhum Não tem chance da gente perder Até porque vai sair mais um tanque de guerra E mesmo que não saísse A gente pega aqui, ó Upgrade, upgrade Ó lá, lá, ó Como é que tá grandão esse negócio Eu vou esquipar essa wave Só pra upgrade duas vezes Upgrade duas vezes aqui, ó E toma 50.000 de defesa aqui, Patinho E agora a gente vem aqui 4.000, 4.000, 4.000 De PC de 12.000zinho de dinheiro Pra gente... Nossa! Vamos fazer um estrago absurdo agora Mas ainda assim Temos que ir na manha, né? Porque se a gente deixar passar ali A gente pode se prejudicar muito fácil Esse cara vai sair da range Não saiu não Beleza, falta pouquinho agora Coisa de 2.000zinho Esquipa essa wave aqui, ó Mais um carinha Vou colocar... vou funilar assim, ó Vai sair dois tanques de guerra agora Esse cara aqui poderia passar Tem chance, mas não vai Vou upgradear cada um desses cameramen aqui Só pra dizer que a gente upgradeou, né? Porque a gente sabe que eles não vão dar dano Belezura Tá funcionando Esse carinha conseguiu eliminar essa galerinha aqui Interessante Conseguiu mesmo, inclusive Se... ó, 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 ó Isso, boa 19.000? Nossa senhora Tem chance de a gente brincar aqui agora, Patinho Vamos ver Tem chance, tem chance De a gente parar aqui mesmo Ah, 24.000 de dano Opa, 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 opa Não chega perto Isso, boa Esquipa a wave 3.000 e pouco Falta pouco Tamo conseguindo fazer Milagre aqui, Patinho Milagre Gostaria de esquipar a wave? Gostaria Mas eu acho que tem que ter um canhão aqui Pra gente fazer isso com facilidade Sem o canhão A gente pode acabar se prejudicando à toa À toa, à toa, à toa Mais um 4.000zinho aqui Só falta um, Patinho Esquipa a wave 2.300 pra gente juntar mais rápido Aquele airplane ali poderia ser um problema Mas não vai ser E é isso, vamos ver como é que eles vão lidar com isso Fizemos a base cameraman Agora é só upgrade dela Tirando isso I will make the story in this game, Patinho Vamos fazer história nesse jogo, garotos Vambora Tá, 3.900 Quando eliminar aquele ali a gente já vai ter o último aqui Já temos todos os engenheiros no máximo Esquipa a wave de novo Vai sair só tanque de guerra E agora a gente pode vir aqui, ó 1.500 aqui Já temos uma barreira Ah, pena que não pegou aqui, né Não cobriu aqui no cantinho Ai, vamos ver se quando a gente upigredar o outro vai funcionar Vambora, vambora A gente pode upigredar essa aqui Será que é o último? É o max level aqui Então vamos focar em colocar max level nessa galerinha aqui, ó 200, 400, 400 Beleza Funcionou bonitinho Nosso foco agora é colocar todo mundo no máximo Vai ser maneiro Vai ser maneiro Tá, agora falta vocês, garotos 3.000 pra colocar vocês Olha, parece que estão saindo daqui de dentro, cara Que loucura Tá, maneiro Esquipa a wave Eu quero ver isso acontecendo de verdade Ó que louco 2.300 Dá pra gente juntar um pouquinho mais que 6.000 agora Eu quero colocar primeiro de 6.000 ali, Patinho Vai ser mais interessante pra todo mundo Eu vou esquipar essa wave de novo Eu não me importo Mesmo que a gente perca Eu tô vendo que tá acumulando muito bicho Mas eu quero ver a força dessa galera, né Ó um airplane passando ali Definitivamente não vai ser um problema pra gente Esse cara pode ser um problema Ó, seu airplane vai passar aqui, ó Nossa senhora Amassado, tadinho Tá, tem um airplane aqui passando de novo Eu não lembro que wave é essa Que tá passando tanto airplane assim Vou esquipar de novo Upgrade no máximo aqui Tampou mais ou menos, né Tampar o meu cientista aqui Pra não ser que não tampou nada Tampar o meu cientista Hum, tá Tô tentando parar a galera aqui Mas não vou conseguir tanto assim Eu tô gostando dos carrinhos Eles tão indo bem O problema é esse airplane passando E ele, né, elimina Mas é naquela coisa Tá, pelo menos a base aqui tá absurda Eu acho muito maneiro Quando a base tá assim, ó Cara, será que a gente consegue pegar um frame Onde sai um carro? Se sair um carro vai ser maneiro Aí, ó, boa Belezura Conseguimos um frame bem maneiro O que eu poderia fazer Eu peguei nesse cientista Mas como falta só 2 mil Pra gente ter o último coisinho aqui, ó Só o peguei desse cara aqui no máximo Não tem problema mais Wave 33 já temos tudo no máximo Eu queria só entender Por que a gente tem uns cameraman aqui, ó Esses cameraman aqui Eles tão aqui só pra dizer que tão aqui Mas como o desafio é esse A gente vai fazer cumprir o desafio, patinho Não tem jeito E aqui, ó Vamos ver Será que eles tem range pra acertar aqui, ó Difícil, né? Mas seria tão maneiro Se eles acertassem aqui nesse lado, cara Ia ter um montão de bazucada Um monte de bazucas Eu acho que se eu fosse colocar agora Não há diferença agora, patinho Eu colocaria Eu acho que aqui assim, ó Essas bases Pra eles ficarem batendo aqui Vamos ver, né? Vamos ver Agora tem muito bicho passando aqui, patinho Tem chance da gente se prejudicar à toa Duvido bastante Porque quando chegar ali naquelas torres ali Também vai ser difícil Esquipei de novo Peguei aqui no cantinho Entupimos de bicho aqui A chance de perder é enorme agora Enorme Mas vamos ver como é que vai funcionar essa base A base ainda não teve chance de brigar Porque os carrinhos aqui Tão tomando conta de tudo Mas ao mesmo tempo Eu acho que inevitavelmente Eles vão ter uma briga A primeira deles Mas vai ter Esquipei de novo a wave, patinho Mais uma esquipada de wave Eu quero ver isso funcionando Não é possível Que ninguém vai conseguir chegar lá Não é possível Tá, tentou passar Já foi eliminado também Esse daqui não foi eliminado ainda Tem chance de alguém chegar Mas não sei quem que vai chegar lá ainda Alguém tem que conseguir chegar Não é possível Ninguém tá conseguindo Esquipo de novo Ah não Vamos esquipar até alguém chegar Tá parecendo que a gente vai perder a qualquer momento E ao mesmo tempo A gente não perde nunca Sinistro, né? Tá, o vacuum Não tem chance de chegar de jeito nenhum Cara, eu vou ter que deixar o skip ligado Porque não tô vendo outra chance Pelo menos mais um skip Não, não, não Eu queria dar coisinha neles Acorda, galera Acorda vocês dois Aí, boa Você e você precisam de upgrade Será que vão conseguir chegar lá agora? Ó, tem uma galera lá atrás Tem uma galera conseguindo Será que agora eu não posso dar skip? Quer dizer, eu posso dar mais um skip 40 é que eu não posso, né? Porque aí você iria abusar muito da sorte Mais um upgrade Vamos ver, vamos ver, Patinho Vamos ver Os vacuum chegou Vacuum chegou aqui Tranquilamente Já foi eliminado A gente tá com um monte de raio laser aqui Nossa, agora a gente tá com um problemaço nas mãos, Patinho Um problemaço É só da galera dar um pouquinho de dano ali Que a gente tá tranquilo Mas eu quero ver aquelas bazucas ali funcionando Ó, os skibbers estão apertando aqui nossa base Patinho, estão apertando Será que a gente fez uma má escolha? Será que a gente fez uma má escolha? Dessa vez eu vou aceitar a derrota se a gente perder Mas se não perder também eu não vou aceitar não Eu quero ver como é que isso vai ser Vamos lá, vamos lá Vamos, airplane, airplane Toma E a bomba começou, Patinho Começou a pegar a bomba Começou a pegar a bomba Toma, uma bomba de cada vez Será? Ai, 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 ai Que medo, que medo, que medo, que medo Chegou muito perto, chegou muito perto Não, 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 não Ai, a bomba tá lidando Tão lidando As bombas tão lidando aqui, Patinho Tá, os multiclaw pode ser um problema Pode ser um problema muito grande Ai, não foi ainda Não foi problema Não virou problema Ai, cara, cara, cara Que isso, que isso Chegaram muito perto Chegaram muito perto Tá, o rocket pode ser mais um problema Mas ainda não chegaram perto Tá, as bombas Nossa senhora, cara Que isso, que isso Eu vou ter que reposicionar esses caras aqui, Patinho Não dá pra reposicionar Eu esqueci disso Porque aqui onde a gente tinha colocado Eles conseguiam pegar daqui, ó E aqui ele tá pegando aqui Isso é um problemaço Muito grande Opa, isso aqui pode ajudar um pouco Porque agora eles vão ter bem menos vida pra brincar Nossa, pior que eles vão ter bem menos vacuns também, né Vai lá, bazucada neles Bazucada neles Os vacuns pode ser um problema pra gente Não, ainda não foi problema Tem uns carrinhos passando Cara, será que a gente lida com essa galera aí? Rapaz, tem chance de não, hein Mas pelo menos é quatro Acho que já saiu quatro E as bombas tão pegando aqui, ó Tá pegando bomba na galera Tá pegando bomba na galera Essa é uma parte muito épica, cara Sai mais quatro carros Sai mais quatro carros Não, não, não 160 Tá, tão eliminando Eliminou a galera E tá aqui, tá parado bem na porta Tá parado bem na porta Vai, galera Vamos, cameramens Vamos, vamos, galera Deixa passar ninguém, não Deixa passar ninguém, não Que isso, que isso Ufa Cara, que isso, cara Isso foi sinistro Cara, e eles conseguiram lidar, Patinho Que foi isso que a gente acabou de ver, velho Ah, definitivamente aqui a gente não perde, né Não existe uma chance Desses caras conseguirem passar da gente aqui Não tem, não existe Olha o tanto de vida que estão eliminando por minuto Nossa senhora do céu, Patinho Nossa senhora do céu Caramba Tá, jetpack toilet passando aqui Tá, tá passando a galerinha ali, Patinho Uma galerinha forte Rocket toilet Tá, não conseguiu Tem uns carinhas chatos aqui Cara Vambora, vambora Juntou muito carrinho aqui agora Tem muito carrinho Aqui dificilmente a gente vai perder Eu acho que vai começar a chegar os lasers aqui, ó Tá, tem um problema Mas se chegar até ali A Wave 40 tem um problema por causa disso Tem muito boss toilet E como só permitiram colocar um grandalhão desse, né Né, complicado E deixaram bem claro Titã Upgraded Exclusivo Então é esse Tá, tá, beleza Ui, 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 ui Tá, eles estão conseguindo chegar bem longe até Esse é um problema Não quero que eles cheguem tão longe assim Porque a gente perde muito tempo Dá pra esquipar agora Mas com um peso na consciência muito grande Porque eu queria acumular esses bichos, né Wave 41, Patinho A gente tem que ir na tranquilidade agora Porque pode ser que a gente se prejudique à toa Dual Claw passando Será que ele foca no Dual Claw? Eu queria que eles focassem no Dual Claw Foca aqui no Dual Claw, ó Isso, foca aqui no Dual Claw Isso, 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 isso Que aí sim aqueles carinha eliminar Ah, cara Voltaram pra mira, né Tá, pelo menos a gente pode ver aqui, ó Quanto menos Quanto mais próximo de 50 mil eles chegarem Menos a gente sabe que vai Que vai tirar os canhão 150 mil é praticamente Três canhõeszons da gente que vai embora Aqui, ó 150 A gente já sabe que vai eliminar três Esse vai eliminar dois Na real vai eliminar três ainda Quer dizer, vai eliminar dois agora Ah, é, vai eliminar uma galerinha Tá, vá com o Toilet Vá com o Toilet Vambora, Patinho Wave 42 E a gente tá acumulando bastante coisa Uff, conseguimos passar mais uma etapazinha Beleza Toilet Glasses Ai, 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 ai Ainda assim vai ser demorado Pra conseguir finalizar isso aqui Com a base cameraman O começo foi bom Mas agora fica difícil Mas ainda assim Se a gente juntar bastante coisa Vai ser mais fácil Que nem se a gente juntar bastante carro aqui Temos muita chance Tá, beleza Larjezinho Glass Toilet Tá, é uma wave Que pode ajudar a gente bastante A conseguir eliminar 44 Mais rápido Dependendo do que vai acontecer Aqui pra frente Não, tô eliminando meus carrinhos Se não eliminar esses carrinhos aqui Seria mais fácil pra gente Mas como vai eliminar A gente não tem o que fazer, né Fica elas por elas Esses daqui Cada um elimina quatro carrinhos Então Nossa senhora Três carrinhos, vai Ele eliminou três carrinhos Esse aqui vai eliminar mais três Talvez Se a gente der 100 mil de dano nele Se tirar esses 11 milzinho aqui Ele elimina dois Ó, agora elimina dois Será que elimina um? Nossa, elimina um Que isso Dei uma maior sorte agora Tá, agora estamos com um montão de carrinho aqui A chance da gente Bom, a gente A chance do sucesso É, é, é Acabaram com a chance do sucesso Patinho Acabaram com a nossa chance do sucesso Vai, vai, vai Elimina só um Elimina Não, dois não Ai, mais um eliminando dois, cara Não Eu queria acumular um montão de tanque Um montão, um montão Que daí a gente ia ter muita chance De conseguir segurar Porque é dois mil a cada tanque, né Então um bilhão de tanque É um piscar de olhos Mas tá difícil acumular esse tantão de gente, cara Um montão difícil Aqui, por exemplo Já vai eliminar Opa, opa Existe uma realidade Onde vai eliminar menos Do que eu tô imaginando Se não eliminar esse tanque aqui Já tá bom pra mim Mas vai eliminar, né Cada tanque desse Representa dois Desses bichinhos aqui, ó Ah, cara Seria tão chato Sessenta e um Sessenta e um Sessenta e um Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó, volta Ó, já estamos na wave quarenta e cinco Se conseguir acumular uma galerinha aqui Ai, a wave mais chata Que eu consigo imaginar que vai ser, Patinho Vai ser provavelmente a wave quarenta e nove Deveria ser a cinquenta Mas eu acho que com certeza é a quarenta e nove Já tô imaginando isso Ai Já eliminaram esse cara Temos multicolzinho aqui Eu queria dar skip Mas não posso Ai, 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 ai Vambora, vambora Ai, toma Cento e trinta Tá, sessenta e seis Tá, beleza Wave quarenta e seis Patinho Rapaz, tá cada vez mais virando um filme isso aqui Que doideira Minha vontade aqui é vender todos esses caras Colocar um montão desses carinha aqui Ou tacar oitenta e três De dinheiro Ia ser muito louco Ai, ai, ai Mutantezinho Esses mutantes aqui pode ser um pouco mais tranquilo de eliminar, Patinho Parando pra pensar Porque se juntar bastante carrinho aqui A chance deles eliminarem meus carrinhos é muito pequeno Vamos ver como é que vai ser isso aqui Vamos ver Se eles ajudarem o grandalhão ali a eliminar Ó, já é um Se menos Mais um Dois Menos um Menos um Tá, beleza Aqui vai eliminar três desses carrinhos Ui Três Não teve jeito Foi três Com certeza Boa Consegui mais um, Patinho Eu achei interessante Quarenta e sete A quarenta e sete é um problema Porque novamente é uma wave com muito boss toilet Tem algum desses carinha aqui que poderia estar me ajudando e não tá Todos tão dando 0.4 Uns 200 250 mais ou menos por segundo O que não é nada mal, mas também não é nada bom Ih, é plane nesse round, cara Nossa, saiu limpando meus tanques Tá, pelo menos a gente tá sangrando um montão de bichinho aqui, ó Seria legal Tá, eliminaram bastante coisinha aqui Já foi, eu vi que uma galera de bichos foi embora Eliminando os bichos mais fortes logo Até que é tranquilo pra gente Fica até mais fácil Mas falta três rounds Três roundzinho Tá acabando Tá acabando rapidinho Vamos acabar com isso Pelo menos já passamos pela parte mais difícil, né A gente poderia reviver aquela parte? Poderia, mas eu tô com medo Eu acho que a gente já fez o mais que o suficiente pra reviver aquela parte sinistra Multiclaw jetpack Tá tentando passar, mas não vai conseguir Ah, ainda parou aqui na frente, que isso? Será que esse aqui parou? Parou também, ó Boa, 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 boa Tiraram uma vida boa pra ele não levar uns quatro bichinhos É, aqui... Bom, eu acho que aqui dá pra gente brincar, né Contanto que não leve meu bichinho O grandalhão ali vai conseguir fazer uma coisa ou outra É, tá interessante A gente vai conseguir levar isso aqui uma hora ou outra Vamos lá, bostolete passando Mas como eu falei, engenheiro é aquela coisa Quiser passar o modo difícil com esse dinheiro aqui Vai levar um tempo Engenheiro é complicado Até porque pra ele fazer um é 20 segundos Claro que com quatro você vai ter quatro a cada 20 segundos Mas ainda assim é bastante tempo, né Pra você criar coisas Isso aqui é interessante, ó Tamo dando bastante dano agora Vamos ver como é que vai ser Tá limpando, mas é aquela coisa Cada um que bate leva dois Isso é um probleminha grande Esse aqui leva dois também Mas se der 50 mil 50 mil, 50 mil, 50 mil, 50 mil, 50 mil Boa, eliminou um Esse eliminou um também Não, eliminou dois Ai Complicado, Patinho Complicadíssimo Tá, jetpack policy Beleza Funcionando Hum, jetpack policy Police Toilet, toilet, toilet Perdeu também Ó, tá interessante a wave 48 Como eu sei que vai vir aqueles bichão Os três lá Eu vou esquipar logo de cara Porque daí a gente já elimina Já vai vir os bichos correndo lá Mas vai ser bem difícil Olha eles aí, ó Olha eles aí Olha eles É uma wave complicada, Patinho Mas é o jeito que eu gosto De lidar com essa wave aqui A 48 e a 49 Tem que vir juntas Porque a 48 é muito Muito chata É só um monte de bicho pequeno E do nada vem esses quatro Caras aí voando Tá, beleza Eliminaram aqui Mas é aquela coisa Já foram Bom, no final das contas Esses caras aqui servem mais Pra dar um daninho básico E depois sumirem, né Hum, interessante Vai dar um belo de um dano Nesse cara aqui, ó Nossa, ainda conseguimos Eliminar ele sem precisar O U foi aquela coisa Fica invisível Mas ainda não consegue Entrepassar esses bichos Então tomar dano Mesmo invisível Pode ficar invisível Que vai tomar dano, ó Toma, dano de novo Já vai eliminar o Ufa Aqui já, ó O Ufa era o mais difícil Nessa brincadeira aqui Esse bicho aqui Definitivamente não é Aqueles ali que estão Ali atrás também não são Esse bichinho aqui Pode ser um pouquinho chato Pra ser honesto Mas só é chato também Não é difícil Ó, já foi esse daqui Agora sobrou esses carinha Daqui de cima Não posso dar auto-skip Porque senão Eu acabaria com a minha Própria raça Até porque a gente Estaria acumulando muito bicho Pra gente eliminar aqui Ó, isso aqui já elimina 246 mil Ainda tem dois bichos aqui Dois desses carinha Vai ser eliminado Ou um Agora vai ser um só Menos de um E esse cara aqui Vai eliminar quatro É, um, dois, três É, foram os quatro mesmo Esses daqui nem tanto Esse vai eliminar três, quatro Esses vão eliminar um cada Quer dizer, tem chance Esse aqui não eliminar ninguém Aquele da frente também Não vai eliminar ninguém E esse aqui vai eliminar três Ó, vai eliminar esse Que já tava com a vida miada Esse daqui Opa, vai eliminar dois Menos que isso talvez Nossa, bem menos É isso, conseguimos lidar então, Patinho Última wave Última wave, finalmente Vamos lá, multiculturalzinho passando Acho que não vai ser tão problemático assim Esses carinha aqui Que poderia ser problema Mas não vai ser definitivamente Galerinha ali passou E o boss toilet Já tá com um por cento da vida embora Duas, três, quatro por cento Quatro por cento já era, Patinho Quatro por centinho Esse é um wave até que Bem aceitável, né A parte ruim é esse Oitocentos e trinta e pouco mil aqui, ó Tirando isso Bem de boa Ah, esse bichinho aqui Ia eliminar Ia eliminar uns três, quatro Mais ou menos Esse vai eliminar Não, não vai eliminar ninguém, não Esse também não Esse vai eliminar três Nossa, já era três Esse aqui vai eliminar quatro Ou não, pode ser que ele elimine bem menos Eliminar dois agora Esse vai eliminar três Ainda vai eliminar três Não tem jeito Agora vai eliminar dois Provavelmente um Se a gente conseguir tirar menos que Aí, ó Conseguimos tirar menos que cinquenta O boss em si Eu acho que vai tirar Nossa Vai tirar muita vida, Patinho Vai tirar A gente vai precisar de bastante bichinho desse aqui Três desse daqui Pra eliminar esse Ah, dois Dois dele Tá, aqui Eu já não sei quanto é que vai ser não Vai ser bastante coisa pra eliminar, Patinho Seiscentos mil Cara, seiscentos mil é bastante coisa Temos cinco Nossa, temos uns cento e cinquenta mil aqui Já foi metade Aqui é mais cento e cinquenta Ó, tá indo, Patinho Tá indo A chance dele chegar lá no fundo Lá é irriso Nossa, agora acabou pra ele Tem três desse só pra eliminar Trêsinho só Nossa, já era o boss toilet E ganhamos Nem vi os outros bichos terem eliminado, cara É isso, usamos Recriamos a base de cameraman Foi demorado? Foi, mas ganhamos Rapaz, Patinho Te dizer que desafio complicado, viu? Mas é aquela coisa O importante é que a gente conseguiu fazer Recriamos a base cameraman Foi super interessante De toda forma Não esquece de deixar nos comentários Nada mais, nada menos que um... Quack E aí E aí